É realmente muito significativo fazer esse diálogo com vocês em travessia, ainda no mês de novembro, com tudo o que tem nos acontecido, historicamente, particularmente, nesse mês, como se fosse, já não bastasse o racismo de natureza, a gente usa muita expressão agora de racismo estrutural, aliás, ainda não verifiquei muito bem, mas estou um pouco decepcionado com o Silvio, que parece que ele entrou na comissão do Carrefour, o que é uma tristeza imensa, na verdade, mas, enfim, como se não bastasse o racismo histórico estrutural que a gente tem recebido, que a gente tem sofrido, não por ironia, mas por crueldade, os acontecimentos em torno do 20 de novembro no Brasil são inaceitáveis, e falar de direitos humanos e ancestralidade nesse mês é impossível já não remeter a esses crimes, a esse tipo de perversidade, que não é individual, que é absolutamente estrutural, da nossa sociedade. E eu quero dizer que é sempre, apesar das dores, daquilo tudo que nos mobiliza para a luta, é também sempre um prazer estar com companheiras e companheiros que são ativistas, nesse caso aqui dos direitos humanos, porque é um tipo de diálogo e de encontro que também promove, na minha opinião, a cura, que promove alimento, esperança, essa utopia que mobiliza para a luta cotidiana. Então, muito agradecido por mais esse alimento. E vamos nós. Eu vou fazer, então, essa proposta, porque eu vou seguir essa proposta do Paulo, de falar aí no máximo meia hora para abrir o máximo possível de tempo para o diálogo. Só vou fazer algumas pontuações para sustentar e suscitar, na verdade, o debate. Tinha muitas portas de entrada para falar de ancestralidade e direitos humanos. E, para não variar, eu ainda não decidi. A melhor porta. Então, eu vou aqui pela intuição. Mas eu estava pensando o seguinte. A gente... Eu tenho acompanhado várias discussões em torno da negritude e os direitos humanos. Então, do tema das relações étnico-raciais e a questão dos direitos humanos. E eu quero começar por um pequeno incômodo. Quer dizer, não é um pequeno. O incômodo que eu tenho. Via de regra, tenta se encaixar a temática da questão racial, étnico-racial. Isso também acontece na universidade, na escola, etc. Se encaixar como um tema a mais. Como mais um tema. Então, é mais um tema para dentro do grande guarda-chuva dos direitos humanos. É mais um tema para dentro do ensino. Em todas as etapas de ensinos brasileiras. É mais um tema que vai se discutir, talvez, na pauta do Congresso. Muito difícil, né? Para esse Congresso de hoje em dia. Mas é sempre assim. Um tema a mais. E eu queria defender aqui que não é apenas a inclusão de um ponto de pauta, de um tema, mas de uma perspectiva, de uma visão de mundo, de uma percepção de mundo. De uma, vamos chamar assim, de uma epistemologia própria. Eu sei que é muito difícil trabalhar com múltiplas epistemologias, mas é justamente o que eu tenho proposto. Trabalhar com múltiplas epistemologias. Não dá para incluir o tema étnico-racial dentro de nenhuma das pautas sociais que a gente tem, sem incluir também as consequências da visão de mundo que a população negra tem, produziu desde o continente africano e na reconstrução dessas experiências e dessas perspectivas de leitura do mundo aqui no Brasil, e colocar isso em confronto. É aquela história, né? Um velho debate antigo que existia nas esquerdas que era reforma ou revolução, né? Eu nunca tenho dúvida sobre essa pergunta. É revolução. Não tem como. Ou seja, e para fazer revolução, eu preciso fazer revolução do ponto de vista também do modo de percepção do que seja o próprio direito, o próprio humanos, os direitos humanos dentro de uma sociedade como a sociedade brasileira. e para isso, eu vou fazer assim tudo muito rapidinho, tá? Colocando itens para a discussão e daí eu quero aproveitar na discussão, eu vejo que nós... tem um grupo... todo mundo ativista, todo mundo informado, enfim, acho que aproveitamos melhor o tempo eu listando alguns itens e aprofundando no debate a partir do interesse de vocês. Então, assim, eu estava pensando que um modelo é interessante para pensar como que inclui a questão étnico-racial e só de cultura africana, né? Nos debates dos direitos humanos tem a ver com o modelo da natureza. A gente sempre se pauta, a nossa visão de mundo é uma visão de mundo muito pautada na própria experiência da natureza. isso pode, às vezes, soar de maneira um pouco idílica, romântica, mil vezes já me disseram isso, mas isso é muito romântico, mas isso é idílico, isso é fantasioso, é utópico no sentido alienante da palavra utopia. Eu sempre respondo, mas de jeito nenhum, né? Se tem alguma coisa muito concreta é uma coisa chamada natureza. Se tem alguma coisa muito imanente, muito tangente, muito visível, é o que a gente chama natureza. e eu concordo que é um tema absolutamente abrangente, mas o que eu quero chamar aqui, eu quero chamar alguns princípios do que eu estou chamando natureza como modelo para pensar a relação entre ancestralidade e direitos humanos. E esses princípios, eu vou elencar três princípios, o princípio da ancestralidade, o princípio da diversidade e o princípio da inclusão. Então, quando a gente olha para os ciclos naturais, os tais ciclos de natureza, a gente se dá conta que não existe natureza de maneira monológica, jamais. A natureza só se dá, única e exclusivamente, só para reforçar meu argumento, de maneira diversa e múltipla. Não há possibilidade de a gente falar natureza numa razão monológica. ela é sempre polilógica, necessariamente. O acontecimento natureza é um acontecimento de pluralidade, não como escolha, não é exatamente uma escolha, é uma... não sei se eu digo assim, é uma imposição dos fatos, é uma realidade que se apresenta dessa maneira. Então, a natureza diz-se sempre sobre relações. Então, é necessário, absolutamente necessário, a gente desenvolver modelos sociais de inclusão social a partir da ideia de relações de equidade. A natureza é exatamente um bom modelo para isso, onde eu tenho, obviamente, contatos, conflitos, confrontos, onde eu tenho violência, eu não tenho nenhuma visão da natureza idílica e fantasiosa, ou seja, o elemento da disputa, do conflito, do contato, do ataque, etc., está posto. No entanto, no seu conjunto, uma regra que graça, como eu estou falando da multiplicidade, das relações, é de que esses polos que se confrontam são frequentemente polos complementares. eles se entendem dentro de um tipo de cadeia que mantém um equilíbrio, apesar dos confrontos e dos desequilíbrios pontuais, eles tendem sempre a manter um equilíbrio estruturante, estrutural. Então, é um equilíbrio baseado no desequilíbrio de relações pontuais. Ou seja, há uma simetria entre os seres da natureza que concorrem, no entanto, para o equilíbrio da dinâmica desse universo. e isso me parece realmente muito interessante. Seria uma velha fórmula filosófica de pensar a unidade como multiplicidade, ou seja, unidade é igual à multiplicidade. A unidade não é igual à totalidade, a unidade não é igual à identidade, a unidade é igual a um conjunto de diferenças que promovem uma harmonia do ponto de vista do modelo social. essa harmonia não é idílica, não é fantasiosa, não é romântica. E, se quiserem, não é o que ficou conhecido na ideologia cristã por harmonia, não é nada disso. Ela é baseada em confronto, em conflito, em contato, ela conhece muito de perto a assimetria, no entanto, sua perspectiva comunitária, sua perspectiva de conjunto visa a complementaridade dos seres que são distintos e diferentes. Tá, 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 beleza, gente? Porque esse negócio de tela sempre... A gente tem que se acostumar com essa coisa, tá tranquilo? Então, o que eu tenho na natureza é um princípio de diversidade que não apaga a diferença e que promove a diferença como critério da equidade e que pensa os polos não como opostos, mas que pensa os polos como complementários. Então, aqui, eu poderia dizer, por exemplo, que não faz o menor sentido, na minha opinião, e desde essa perspectiva de mundo, pensar o conflito, por exemplo, de gênero, falando mulheres contra homens ou homens contra mulheres. ainda que isso assista, às vezes, algumas correntes feministas e boa parte, talvez todo, machismo, né? Que é um investimento violento contra a mulher, isso não faz o menor sentido numa perspectiva de cosmovisão africana no mundo, ou seja, dessa perspectiva de ancestralidade. Porque homem e mulher são distintos, são diferentes, absolutamente diferentes, mas não são opostos. Nessa poética das relações entre homens e mulheres, não há uma oposição generalizada. O que há são polos complementários. A natureza não subsiste sem os polos macho-fêmea, homem-mulher, feminino-masculino. E tirando o macho e a fêmea, que são características biológicas, todo o resto, homem-mulher, feminino-masculino, etc., atravessa qualquer um dos gêneros, não é varão ou fêmea, qualquer um. Então, o homem pode ser feminino, uma mulher pode ser masculina, não é que pode ser, é, também não é uma escolha. Outra vez, assim como a gente não pode escolher existir sem ter um corpo, a gente não pode existir sem a polaridade masculina e feminina. Qualquer um de nós que existimos somos simultaneamente femininos e masculinos, necessariamente. Esses polos nos atravessam, nos constituem. E porque nos constituem, eles são da natureza do conflito, da tensão. E por isso mesmo, é da natureza da criação. Então, o conflito aqui é assumido na perspectiva daquilo que dinamiza a criação. A criação é fruto do conflito. Normalmente, a gente não cria em situação de conforto. Normalmente, a gente cria para responder a algum tipo de problema, de tensão, de desafio que a realidade nos apresenta. Então, nesse sentido, essa diversidade que eu estou reclamando aqui desde a natureza é uma diversidade estética. Estética nesse sentido. que eu estou falando de percepção do outro, de percepção da outra, de uma percepção de uma poética de relações, de uma tecnologia de encontros. E, volto a dizer, não são encontros idílicos e romantizados, são encontros tensos, tensivos, e que geram, por isso mesmo, criatividade. um outro elemento da natureza que eu estava dizendo é esse da inclusão. Ou seja, todo indivíduo dentro da natureza está incluído dentro de algum sistema ecológico. Então, seja de uma cadeia alimentar, de uma rede alimentar, ou de um ecossistema como um todo. Então, tanto do micro para o macro, ou se vocês quiserem um conceito lá do Guatari, tanto do molar, do molecular para o molar, você tem a integração, a inclusão dos indivíduos, dos elementos, em praticamente todos os níveis do ecossistema. Tanto do nível do acontecimento mais minúsculo, mais pequeno e imediato, como é o das bactérias, por exemplo, dos vírus, a da decomposição orgânica, etc., até o macro, como as chuvas celestes do Amazonas. As chuvas de vapor que irriga o sul, aqui o nordeste, etc. Ou seja, desde fenômenos pequenos, microscópicos, até macroscópicos, eu tenho sempre o princípio da inclusão dos indivíduos que fazem parte desse ecossistema. Então, não há indivíduo que não tenha a sua função, não há um elemento que não tenha a sua propriedade. E a sua propriedade, como eu já defendi antes, é sempre com relação, em relações, e essas relações são eivadas de funções necessárias para a manutenção e sustentação dos ecossistemas, na perspectiva micro e na perspectiva macro. Ou seja, a inclusão é uma estrutura nesse ecossistema, mais uma vez, não é uma opção. Então, não se trata de fazer o discurso pela inclusão como se fosse uma opção, como se tivesse a opção de não incluir. A inclusão é sustentáculo para que toda essa máquina, toda essa mecânica de ecossistemas funcione. E quando eu estou falando aqui de ecossistema, e estou falando de natureza, só para me deixar mais, me comunicar melhor, eu não estou falando apenas de vegetal e mineral e animal, que para a gente, das matrizes africanas, todos esses elementos são vivos, são animados, não existem seres inanimados, então todos são seres de axé, todos têm energia vital, têm força vital. Mas eu estou falando também dos ecossistemas sociais, ou seja, de como a gente organiza nossas relações sociais, incluindo aí as relações de poder. Eu também estou falando das relações espirituais, ou seja, do modo como a gente lida com fenômenos como a espiritualidade, religiosidade, o transcendente, etc. Então, eu estou falando também da dimensão intrapessoal, então, do inconsciente, então, parapessoal, do consciente, psíquica, social, a nossa relação com a sociedade, ecológica, abrangindo para o meio ambiente onde a gente está, e se quiser usar uma palavra lá do Leonardo Boff, noológica, do ponto de vista do espírito, ou de uma espiritualidade mais abrangente que nos atravessa a todos. Então, é isso que eu estou entendendo por natureza, a integração desses sistemas todos, que vai do inconsciente ao neurológico. Então, nesse sistema, a ancestralidade é a regra, é o que dá regra, é o que ordena esse sistema, esse macroecossistema, esse que eu estou chamando de natureza. Se a natureza é o modelo, a ancestralidade é a regra. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a ancestralidade é um princípio que organiza e que, portanto, dá ênfase naqueles princípios que são necessários para a produção de um bem viver entre todos esses seres animados. E aí, disse que os seres mais antigos, os que pisaram na Terra primeiro, os que chegaram aqui e, portanto, acumularam mais experiência e, portanto, aqueles que viveram mais e, por terem vivido mais, têm melhores condições de responder aos desafios da contemporaneidade, esses são aqueles que normalmente sugerem a regra. E os seres mais antigos, estava pensando nisso outro dia, os seres mais antigos não são apenas os nossos anciãos, não são os nossos antepassados. Os seres mais antigos é justamente a pedra, a água, a árvore, o rio, o mar, o sol, a lua. Tenho visto também, para além da perspectiva africana, que é desde o lugar onde eu falo, eu tenho visto também, obviamente, as narrativas indígenas da nossa Ameríndia. É impressionante como, nesse sentido, a cosmovisão indígena, as cosmovisões indígenas e africanas aqui no Brasil coincidem, porque o modelo social que... o modelo epistemológico que sustenta a organização do nosso modelo social tem muito a ver com as experiências da pedra, do rio, da lua, do mar. Além de poético, isso é muito potente, é muito potente do ponto de vista da produção do conhecimento e do ponto de vista da produção de relações de equidades sociais, do ponto de vista da promoção de todos os seres à condição do bem viver. O difícil é conseguir escapar de uma visão que nos deixa cativos e reféns de um certo romantismo, de uma certa ingenuidade quando não se trata disso, quando não passa por ingenuidade. É curioso que eu já vi muitas vezes isso, sobretudo no campo religioso, quando um sacerdote, por exemplo, do candomblé ou um sacerdote indígena, um pajé ou qualquer um equivalente, começa suas falas fazendo a saudação à terra, a saudação ao céu, a saudação à pedra, a saudação ao mato, à árvore. Não raras vezes eu vejo dois tipos de reações de quem não é indígena. uma reação bem-intencionada é folclorizada, é meramente uma expressão afetiva, às vezes até exagerada, que, entre aspas, supervaloriza aquele acontecimento, mas de uma maneira ingênua, aí sim, de uma maneira idílica, que é uma maneira de produzir estereótipos sobre esse outro indígena e africano. E a outra é, quando disfarçada, é aquele risinho irônico, é aquele, olha eles aí de novo, isso não vai mudar o mundo, isso não vai derrubar o Bolsonaro, gente. Rezar para a pedra não derruba o Bolsonaro. Eles são bonitinhos, eles fazem uga-uga, mas isso não vai resultar em relações de poder. E eu sempre fico, eu sempre pergunto assim, quem vive mais, quando eu estou diante de uma pedra, eu fico pensando, quem de nós dois vai viver mais? Em geral, a pedra já está ali há alguns milhares, às vezes milhões de anos, e eu sei que vou acabar daqui a poucos anos. Então, assim, isso não é um argumento escapista. Eu estou querendo pensar isso como um modelo mesmo, quando eu falo modelo, eu estou exagerando no meu argumento, eu estou querendo nos provocar a pensar um tipo de, já que eu falei de pedra, de resistência, de durabilidade, que seja mais extenso do que um olhar de curta duração. Então, o princípio da ancestralidade, ele reivindica a ideia de experiência como central, de ter mais sabedoria quem sabe fazer mais coisas, não quem sabe falar sobre as coisas. Então, nesse sentido, quando eu comparo um professor universitário que eu sou com um professor de educação, uma professora de educação infantil, às vezes eu fico pensando que a professora de educação infantil, ela não tem chance de errar com aquelas crianças, ela tem que saber fazer, ela não tem tempo para o erro, entende? Ela tem que saber como é que funciona aquela criança, como é que funciona aquela comunidade, como é que funciona aquela música, aquele brinquedo, aquele espaço, aquele ambiente, porque ela está no espaço de ação direta e essa ação influencia diretamente na formação de pessoas que, sendo crianças, estão em plena formação e que vai ter um impacto nessas pessoas, nesses indivíduos para a vida inteira. Mas na universidade a gente costuma falar muito, e não necessariamente fazer muito. A gente é expert em dizer para os outros como deve ser feito, mas normalmente a gente não faz o que diz que tem que ser feito, que é uma contradição enorme. Só que a gente é mais valorizado, tanto socialmente como economicamente. Enquanto a professora de educação infantil, por exemplo, é muito menos valorizada socialmente e também do ponto de vista econômico, mas eu acho que é mais fundamental. O que eu quero dizer com isso é a sabedoria é saber fazer, não é saber falar. Então, vale nada, é aquela velha piada egípcia, que todo mundo conta, que tinha lá um grande doutor que tinha que atravessar o Nilo e ele pega a barca do Cleonte, que é também aquele que atravessa lá para o Hades e tal. E aí eles estão indo e o doutor vai perguntando para o balseiro, ah, meu filho, você leu esse livro aqui de matemática, os teoremas do Pitágoras? o homem diz, não, doutor, eu não li. Ah, meu filho, você perdeu metade da sua vida. E você leu esse filósofo aqui, Platão? Ah, doutor, não li. Oh, meu filho, você perdeu metade da sua vida. E assim vai, o doutor só vai perguntando de um bocado de livro que o pobre do barqueiro, no final até confessa, o barqueiro fala, doutor, que eu sou analfabeto, não dava para ler livro nenhum. Oh, meu filho, você realmente perdeu metade da sua vida. Lá no meio do rio, a canoa fura e começa a afundar. Aí o barqueiro pergunta para o doutor, ô, doutor, você sabe nadar? Não, meu filho, eu não sei nadar. Ih, doutor, você perdeu a sua vida inteira. Ou seja, a sabedoria é saber fazer, né? É ter experiência. E ter experiência aqui é ter experiência comunitária. Ter experiência comunitária significa que o seu saber tem que estar voltado ao serviço da comunidade. Ou seja, não é qualquer saber. Não é um saber que te contempla individualmente, que satisfaz a sua necessidade individual, mas é um saber que é dirigido, como eu disse antes, a manter, sustentar e ampliar os benefícios da comunidade a qual você pertence, do ecossistema do qual você faz parte. sabedoria é um conhecimento acumulado pela experiência, produzido pela experiência, como um acontecimento que sustenta relações de bem viver na comunidade. Sendo assim, isso é um princípio de ancestralidade. normalmente, quem viveu mais tempo tem maior tempo de serviço à comunidade, portanto, consegue avaliar melhor os seus erros, né? e orientar melhor a sua juventude, né? Bia de regra. Quando a gente louva nas tradições de matriz africana a figura da anciã, do ancião, é justamente por isso. Mas é só do ancião ou da anciã que trabalhou para a comunidade. O que não trabalhou para a comunidade não é sequer lembrado, cai no ostracismo. Eu lembro bem, vocês lembram do filme Kirikou? Esse filme tão bonitinho para criança. Vocês lembram que tem dois modelos de idosos, né? De ancião. Tem o vô do Kirikou que está lá depois da montanha, que é aquele sábio todo que veste branco e que volta para a comunidade com os tambores e tal para enfrentar Carabá, etc. É um sábio. E tem aquele que está na aldeia. Lembra? Que perde o chapéu logo no início? Que Kirikou vive atazanando a cabeça do velhinho? Aquele velho é egoísta. ele é pessimista, ele sempre diz isso não vai dar certo, ele só age para ele mesmo, ele nunca acredita nos mais jovens, ele não aposta na comunidade. E esse velho, eu acho ótimo isso no filme, é o modelo do ancião que viveu a vida neoliberal, capitalista. Ele só pensa na resolução do seu problema individual. Já o velho da montanha, o vô do Kirikou, é o contrário. É aquele que está o tempo inteiro, mesmo isolado socialmente, ele está no exílio, vocês entenderam? Ele é um exilado, que é um ótimo tema aqui para a gente nos direitos humanos também. Ele está exilado e nessa condição ele não para um minuto sequer de pensar e de organizar e arquitetar os processos de libertação para a aldeia. É isso que eu estou dizendo, a sabedoria que a gente valoriza no ancião é do ancião que viveu para a comunidade, não que viveu para si próprio. Então, não é uma valorização do ancião por si mesmo, é o ancião que acumulou experiência de serviço comunitário. Eita, caramba, já falei uns vinte e poucos minutos, né? Eu vou tentar ser mais rápido aqui que eu só estou na minha primeira linha. Deus e Deus. Não tem problema, vai indo, vai indo, vai indo. Tá, vou mais um pouquinho, mas é que eu olhei agora o relógio, falei, se eu tenho a natureza como modelo, a ancestralidade como regra, a partir dessa ideia de diversidade, da ancestralidade propriamente dita e da inclusão, então vale a pena pegar e pensar um pouco as nossas relações históricos sociais agora aqui num curto período, né? Que eu quero trazer também para o debate. nós tivemos com a abertura, com a reabertura democrática em 1985, a imersão de uma série de movimentos sociais que alguns existiam já na clandestinidade, nos longos anos da ditadura militar, mas a grande maioria não tinha nem como expressar-se, né? De uma vez que era a ditadura militar e houve uma explosão dos movimentos sociais. Começou com dezenas, depois fomos para centenas de movimentos. E nesse momento histórico era absolutamente importante a gente fazer a afirmação da nossa identidade, vamos dizer assim, singular. Então, nasceu o movimento de mulheres, era muito importante que o movimento de mulheres aprofundasse o que era isso, um movimento social de mulheres. Era muito importante que o movimento negro aprofundasse a sua identidade enquanto negritude. Era muito importante que o movimento gay, na época ainda não era LGBT, mas LGBT foi depois, não era LGBTQI+, como é agora, era só o movimento gay, era muito importante que também aprofundasse as suas próprias características, a sua singularidade, assim como os portadores de deficiência física, assim como o movimento ecológico nascente naquele momento, e assim por diante. No entanto, assim como o movimento nacional de meninos e meninas de rua, que eu participei, assim como o movimento popular de saúde, e assim por diante, os de associações de moradores, aí vai. Acontece que eu estou falando de 1985, onde a afirmação da nossa singularidade, da nossa individualidade, da nossa identidade, era necessária para promover nossos direitos coletivos. Então, o modelo de avançar nas políticas públicas no Brasil nesse período era a afirmação dos direitos específicos, e a gente avançou. Foi assim que a gente conseguiu o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Mulher, etc., etc., etc. Foi assim que também o movimento indígena, nesse caso mais tardio, desse ponto de vista da organização, também avançou, foi assim que avançou os movimentos quilombolas, ou seja, o movimento quilombola deixou de ser movimento negro para ser um movimento mais específico dentro do conjunto da negritude, porque tinham problemas diferentes. Em geral, o movimento negro é um movimento urbano, e o movimento quilombola, via de regra, é rural, muito embora haja quilombo nas cidades e haja movimento negro no campo. mas o que eu tenho defendido agora é que esse modelo se esgotou. Então, eu estou aqui agora realmente pensando essa relação, e eu quero, eu logo vou dizer um pouco mais como é que eu penso isso em relação ao movimento dos direitos humanos. Então, esse modelo de fazer a afirmação da própria identidade esgotou-se, não no sentido de que a gente não tenha que continuar aprofundando no que seja ser mulher, negro, LGBT, etc. Não, não, pelo contrário, isso tem que permanecer. Nenhuma conquista a menos, nenhum direito a menos, como a gente sempre diz. Mas o modelo precisa ser o modelo mais articulado, de articulação entre essas diferenças que criem efetivamente o que a gente já chamou lá no passado de eixos de luta. A gente entendeu no corpo a duras penas que o nosso jeito de se organizar de maneira mais pulverizada, mais atomizada, mais segregada, favoreceu a hegemonia conservadora, militar, pentecostal, que está colocada hoje no Brasil. E não é só no Brasil, a gente tem que entender isso, né? Há uma nova aliança mundial do poder que passa por essas duas perspectivas. Então, o Ocidente hoje se reorganiza por uma perspectiva conservadora do ponto de vista político-econômico, muito conservadora, ultra-conservadora, e mais conservadora ainda do ponto de vista religioso, que é atravessado justamente por esse fenômeno das pentecostais ultra-conservadoras. e junta com isso tudo como se precisasse ainda de aumentar a nossa dificuldade com uma perspectiva bélica, militarizada. Então, a gente tem um tipo de política que exacerba a ideia do indivíduo, o apanágio do neoliberalismo, com uma disciplina e um rigor militar, com um corolário de uma espiritualidade absolutamente individualizada que serve ao militarismo e ao neoliberalismo como seu apanágio ideológico. Então, essa confluência no mundo que a gente tem observado aqui no Brasil todos os dias, ela se valeu da nossa segregação, da nossa atomização enquanto organização social para impor uma hegemonia de poder sobre nós e, lamentavelmente, temos que fazer autocrítica, venceram. Fizeram impeachment injusto da presidente Dilma, inventaram um impeachment que nós, há dois meses antes do impeachment, ninguém, nenhum de nós acreditava. Nós achávamos que aquilo era impossível, improvável, um pouco na nossa arrogância, talvez, de esquerda, não sei. o fato é que conseguiram impeachment da Dilma, o fato é que elegeram um presidente sem nenhuma expressão política até então, um deputado de 27 anos, se não me engano, que aprovou dois projetos em 27 anos, que nunca teve na esfera de decisão, que nunca foi do que chamava-se alto clero no Congresso, que não tinha a hegemonia política do partido onde estava e nem de um conjunto de partidos, que nunca foi uma liderança nacional, sempre foi político de curral, do curral dele eleitoral, de um nicho eleitoral, e um discurso ultraconservador, antipetista, etc., faz desse sujeito presidente da República e esse presidente da República, com as forças conservadoras, econômicas, políticas, sociais, religiosas, em grande ascensão no mundo e no Brasil, conseguiram, com alguma facilidade, impor seu processo de poder hegemônico sobre nós, e um dos motivos pelos quais isso aconteceu foi que a gente não tinha eixos de lutas, foi que a gente sabia defender muito bem nossos direitos nesse sentido individuais, coletivos, mas individuais, de mulheres, de negros, de índios, de quilombola, mas mulheres, negros, índios, quilombolas, ecologistas, ribeirinhos, meninos de rua, etc., não conseguimos colocar nas ruas uma plataforma comum de resistência e um projeto para o Brasil comum. nós temos projetos para o nosso gueto, mas a gente não tem um projeto que articule nossos guetos e, nesse sentido, a gente está na contramão da natureza, do modelo natureza que eu reivindiquei agora há pouco, porque eu disse que, necessariamente, o modelo da natureza não é uma escolha, é uma condição, porque a gente tem uma poética das relações onde a gente consiga transversalizar as necessidades dos indivíduos para produzir o bem-viver comunitário. A gente não conseguiu essa sagacidade. Então, na minha opinião, como é que faz isso? Não faz isso pegando o modelo natureza, flora, fauna, minérios, e transplantar para o humano. Não é isso, até porque o humano é a natureza para a gente. Como é que faz isso? Tem muitos caminhos. um dos caminhos para mim é pelos direitos humanos. É justamente para mim os direitos humanos assumem um papel estratégico de ser o amálgama dessas lutas no seu conjunto. Porque os direitos humanos têm atuado assim, se eu não estiver enganado, vocês sabem disso muito melhor que eu, que são da comissão, mas se eu não estiver enganado nesse meu argumento, os direitos humanos, nesse sentido, já nascem como amálgama das lutas as mais distintas, mas sem privilegiar uma luta em específica, mas sempre pensando como a natureza, esses polos complementares e não opostos. Então, os direitos humanos tornam-se o ancestral mais credenciado, porque acumulou mais experiência nessas relações entre diversidade para produzir equidade que talvez qualquer outro movimento. Se eu olho para o movimento de mulheres, para o movimento negro, são movimentos que eu acompanho mais de perto, para o movimento LGBTQI, para o movimento quilombola, para o movimento de meninos de rua, para o movimento de associação de moradores, etc., para o movimento popular de saúde, e assim vai, eu não vejo neles essa expertise de transversalizar as lutas dos outros dentro da sua própria atuação, mas eu vejo isso dentro do movimento dos direitos humanos. Então, os direitos humanos, para mim, se convertem nesse ancestral que acumulou mais experiência e, portanto, tem mais sabedoria para poder amalgamar, transversalizar, relacionar essas muitas lutas dentro dessas muitas singularidades. Então, nesse sentido, o movimento dos direitos humanos é portador de uma utopia tópica, ou seja, já trilhou o território para isso e, de alguma maneira, já vem alertando para a necessidade de a gente concluir essas lutas e não diluir essas lutas. A gente está num polo muito diluído de lutas sociais e, cada vez mais, a gente precisa adensar as lutas sociais como projeto hegemônico mesmo de combate ao poder hegemônico. E como que a gente combate o poder hegemônico? sendo nós mesmos hegemônicos, ou seja, seja nós mesmos trabalhando uma temática única? Pelo contrário, a gente combate a totalidade pela multiplicidade, a gente combate a arrogância pela sabedoria, a gente combate a crueldade pela bondade, a gente combate o conservadorismo pela vanguarda, ou seja, pelo arejamento, pela abertura. e, nesse sentido, eu estou tentando também fazer do lugar da ancestralidade africana uma leitura de como eu tenho visto o movimento dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, provocando a quem é dos direitos humanos se assume esse papel como ancestral em relação às lutas sociais no Brasil. eu só vou mais um pouquinho e vou abrir para o nosso debate. Eu tenho vontade de pegar uns pontos aqui, mas eles vão me levar um bom tempo e muito mais longe, daí eu pego eles por dentro do debate se der. Então, para encerrar essa minha primeira parte, eu quero dizer assim, o Paulo me apresentou logo no início e eu sou alguém que está muito próximo, também muito ligado a uma vivência de espiritualidade dentro das religiões de matriz africana, particularmente do Ifá, que é um sistema religioso complementar ao candomblé e tal, a umbanda e etc. E tem uma coisa que tem me instigado muito, porque eu tenho conversado com os muito mais velhos e eles têm, eu tenho perguntado sobre uma espécie de doutrina social das religiões de matriz africana, que existe, mas é pouco esboçada, porque via de regra, ela trabalha numa perspectiva mais individual, ou seja, ela atende as pessoas a partir dos seus problemas imediatos, quando abre o oráculo, abre o jogo de busos, etc., está lidando com aquela pessoa na sua condição muito concreta e cotidiana dos problemas que ela traz para a consulta. E estou com muita vontade, eu nem sei se isso não é um sacrilégio, mas estou com muita vontade de daqui a algum tempo escrever alguma coisa como isso, uma coisa como a dimensão ou a doutrina social das religiões de matriz africana, nunca vi nenhum trabalho nessa pegada, já vi dos cristãos, de pentecostais ou católicos e tal, mas eu não vi isso ainda para dentro do candomblé. e eu estava vendo que quanto mais longe a gente vai para dentro do indivíduo, da pessoa, concreta, com corpo, com raça, com gênero, com histórico, com idade, com geração, mais a gente chega, é curioso isso, parece contraditório, mas não é, mais a gente chega às estruturas sociais e cosmológicas que nos sustentam. Então, quanto mais a gente aprofunda uma perspectiva imanente, concreta, cotidiana, direta, mais a gente toca e alcança as estruturas sociais que fazem com que aquela pessoa tenha esse ou aquele problema. É curioso, porque isso inverte um pouco um modo como a gente começou a pensar a comunidade, sociedade, por dentro da tradição da esquerda. A gente, francamente, privilegiou lá nos anos 80 e também nos anos 90, acho que isso chegou até os anos 2000, uma perspectiva comunitária que, de alguma maneira, apagava o indivíduo. A gente caiu na cilada lá dos sociólogos alemães, ou que escolhe o indivíduo como Weber em detrimento da sociedade, ou escolhe o coletivo como, por exemplo, Marx em detrimento do indivíduo. A gente não tem que fazer essa escolha em detrimento de ninguém. O indivíduo é a face da sociedade em sua dimensão mais imanente cotidiana. A comunidade é a dimensão mais abrangente do indivíduo. De novo, são polos complementários, não são polos opostos. Não há oposição entre particular e universal, entre indivíduo e sociedade. no que existe é uma relação complementar. É exatamente isso que eu tenho defendido como modelo, tanto de produção de diagnóstico social, quanto de soluções sociais para os problemas que nos atingem. Enfim, isso me leva mais longe, poderia derivar aqui longamente, mas eu encerro essa primeira parte para a gente fazer a nossa rodada de conversa. Obrigado, Duda. Muito bom sempre te escutar. mobiliza várias percepções, também reflexões. Eu tive uma pequena queda de internet aqui, saí por telefone, voltei. O bom é que essas tecnologias permitem essas imediatas articulações. Ainda bem. Então, perdi alguns segundos aí, mas enfim. fica aberto então para as intervenções, como de praxe, quem quiser falar, ponha o seu nome ali no chat para facilitar e aí eu vou abrindo, vou chamando. Então, espero que vocês façam falas mais breves, para que o Duda, para que possamos ouvir mais gente e também o Duda possa comentar no que ele quiser no final. acho que o Wagner já se inscreveu. Wagner. Me ouvem? A gente tem que ir em aula, em qualquer lugar, a primeira palavra, a primeira sentença é me ouvem. A gente tem que ter certeza que ele é maluco ali. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite que foi feito lá na nossa comunidade da FIU para poder estarmos aqui. Obrigado de coração, Paulo, Duda, por terem disponibilizado o convite. E eu vou ser realmente bem breve. Duda, teve dois momentos na sua fala que me chamaram a atenção. Um, por interesse próprio, sabe, eu pesquiso o Leopoldo Zéia e a gente tem um debate muito ferrenho e eu critico muito a posição, uma posição do Zéia em relação à mestiçagem e o outro é um de pura ignorância. Então, a minha primeira pergunta, no momento que você diz que você comentou sobre a unidade e a multiplicidade, a unidade na multiplicidade. Me lembra uma fala clássica do Zéia que o que iguala os seres humanos é justamente o fato de sermos todos distintos. Esse é o termo do Leopoldo Zéia. E, nesse sentido, ele cria, e isso é fundamental para entender a visão de ser humano nesse autor, ele vai usar a miscigenação, a mestiçagem como sendo uma das principais categorias humanas. A minha pergunta é a seguinte, e isso vai de encontro a uma crítica que eu faço à utilização disso. essa questão da unidade na multiplicidade não teria sido, me parece que foi, aí eu estou devolvendo a pergunta para você, não possibilitaria a criação de um discurso perigoso de igualar pela mestiçagem que eu compreendo que foi um problema, inclusive, quando a gente tem ali no período varguista, por exemplo, que fala assim, quem é o brasileiro? O brasileiro é mestiço. Então, beleza, não tem problema, todo mundo é igual, já que somos todos mestiços, então todo mundo tem esse mesmo direito. Isso talvez não precisaria ser, não sei se mais trabalhado ou melhor pensado para evitarmos, inclusive, que na discussão dos direitos humanos, e aí vai muito de encontro com o que você falou no final, então, espera aí, a gente precisa realmente de uma nova articulação, que os direitos humanos eu também creio que seja a ancestralidade que vai fazer isso, mas esse discurso da unidade, a gente não poderia cair numa armadilha e voltar a falar da mestiçagem, e aí, ah, todo mundo é igual e os direitos, está tudo certinho? É minha primeira pergunta. O outro, no momento em que você fala da natureza como modelo e a ancestralidade como regra, e aí, assim, essa aqui, vou fazer uma pergunta por ignorância, foi uma reflexão que eu fiz agora aqui, por esse momento. nosso sistema legislativo, ele é pautado, e aí eu vou usar dois mitos, para poder montar a minha pergunta. Nós temos uma legislação pautada no mito de Apolo, então, uma ordenação linear, onde eu vou criar uma estrutura verticalizada de leis e de ordenação, então, uma ordenação que vai dizer, inclusive, quem tem mais direito que o outro, aí agora acabei de lembrar do Jorge Orwell, quando os porcos, e eu estou fazendo isso de propósito, os porcos corruptos vão afirmar que uns são mais iguais do que os outros, a regra 17, se eu não estou enganado. Nesse sentido, a natureza e a ancestralidade, eu poderia falar de uma ordenação mais exulina, aí eu vou trazer o mito de exu, onde eu teria, e pensando nessa questão da ancestralidade, uma legislação em movimento, ou ainda uma legislação onde a ordenação não é feita de forma hierárquica, mas ela seja feita de alguma forma, horizontalmente, pensando, e aí, minha pergunta é muito de quem está partindo de um ponto da ignorância do tema, realmente, para tentar me apropriar. Será que esse modelo poderia ser pensado de uma outra forma? Beleza, eu vi que o Paulo falou, mas não deu para ouvir, Paulo. Duda, tu anota aí que tu responde só no final, tá? Júlio. Beleza. Eu quero agradecer ao Paulo, que aqui eu sou aluno, não vou fazer perguntas de... Se eu fizer pergunta, vai ser de aluno, Eduardo, porque foi... Eu já te escutei outra vez, e na verdade, a gente aprende demais, quando aprende com a experiência de vida de outras pessoas, de forma pedagógica, e da maneira com que se aborda, com uma racionalidade, onde isso aí é um ganho, para quem está trocando a experiência. E eu falo... Eu não vou falar... Eu vou só dar um exemplo, de uma vivência que eu tive. Aqui em Passo Fundo tem uma comunidade de senegalenses que vai... Chega a 600 pessoas. Eles vieram a Passo Fundo na época que houve uma abertura do Brasil para que povos pudessem vir para cá. Agora, infelizmente, foi fechado de novo, o fascismo militarista fechou com essa visão, mas em Passo Fundo 600 vieram e estão aqui. E tivemos... Eu na época era presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui da cidade, e eles foram barrados pela Polícia Federal para poder trabalhar. E fizemos aí um movimento grande e conseguimos denunciando para o Alto Comissariado da ONU, e o Alto Comissariado da ONU veio e cobrou do Delegado Federal e no fim deu uma celeuma e ele liberou a carteira de trabalho de todo mundo. Então já começava por aí o racismo, o barramento da subsistência deles. E aí resultou de que eles se organizaram e um belo dia me convidaram para uma festa, que não era uma festa, era uma celebração religiosa, social, que eles fazem uma vez por ano. E eu achei isso interessantíssimo, porque para mim foi uma aula de vida. você entra, você é extremamente bem recebido porque você é o convidado, tem um lugar certo no salão onde eu sento os convidados, aí tem os anciões, que são os velhos, que ficam numa outra ala onde todo mundo vai lá reverenciar eles, todo mundo vai lá agradecer pela experiência de vida que eles passam para a comunidade. Depois tem uma outra ala que é a pessoa mais jovem que ficam tocando tabaques e dançando enfim, um êxtase. Enfim, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e um grupo preparando um grande de um banquete onde cada um levava um pouco de comida para juntar o banquete. Essa foi uma das experiências mais ricas que eu tive na minha vida de comunidade, de integração, onde eles se sentiram todos um e na verdade todos eram diferentes. Todos eram diferentes e a diferença deles é que dava unidade. Isso é ancestralidade, que pelo que me disseram isso é uma coisa que vem assim de muito, 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 muito tempo, muito tempo e nem toda a colonização da África nem toda exploração que tiveram derrubou essa cultura e na verdade foi o que fez eles resistirem. Então quero só dar esse relato e dizer que vem ao encontro de tudo isso que tu falou que eu enxerguei parece que foi uma tela mental enxergando de novo aquela festa e sai todo ano isso. Todo ano sai isso. A Comissão de Direitos Humanos exclusivos já participou de várias e ajudou a organizar, né Paulinho? Um abração Eduardo, muito obrigado pela experiência que tu passasse para nós. Bacana, Júlio. Bacana. Obrigado, Júlio. Eldon. Eduardo, obrigado. Muito boas as suas colocações, interessantes, provocativas, né? Mas eu vou fazer uma questão assim que você pode rapidamente comentar, mas evidentemente um tema que é difícil tratar nesse momento. É um, pegando aquela afirmação de Adorno, né? Que Auschwitz não se repita, poderíamos dizer que a escravatura não se repita ou não continue se repetindo, né? Então, a minha pergunta é, no fundo, assim como, né? Há toda uma discussão de entender por que que surgiu o fascismo e o nazismo, especialmente no caso de Adorno, a pergunta por que que surgiu a escravatura, né? O quanto essa cultura afro foi, ou de que forma foi possível que ali surgisse a escravatura, né? Porque, claro, há o ato do dominador, mas internamente há, e aí eu estou pensando um pouco na visão de Berlim, né? Da questão de que toda uma estrutura, né? Ela só se sustenta e se mantém se existe algum grau de acolhimento, né? De uma identificação do oprimido, diria Paulo Freire, ao opressor, ou pelo menos de alguns opressores, né? Que, digamos, conseguiram se infiltrar e estender essa dominação e esse absurdo, né? Que foi, absurdo não, essa violência extrema da humanidade que foi a escravatura. Eu estou falando afro, claro que nós temos a questão da escravatura como uma questão histórica, né? Mas no caso, especificamente. Então, a minha pergunta, eu estou fazendo essa pergunta no sentido de, talvez, elementos dessa busca da ancestralidade, buscar os elementos fracos, os flancos que permitem essa dominação, como agora está acontecendo, essa incorporação dos movimentos, de muitos movimentos, né? Vinculados às lutas dos negros, da mulher negra, etc., às religiões mais conservadoras, como você mesmo colocou. Então, a minha pergunta é essa, como recuperar elementos de resistência considerando essa história, esses elementos que têm que ser recuperados para denunciar, para serem expostos e, ao mesmo tempo, promoverem uma possibilidade de resistência. Obrigado, agradeço muito a sua colocação, foi interessante mais uma vez te ouvir. Um abraço. Obrigado, Heldo, Chica. Bom dia. Eu quero primeiro agradecer ao professor, carinhosamente chamado de Duda, e eu já vou chamá-lo assim, se o senhor me permite. Por favor. Eu fiquei muito... Quero agradecer ao professor Heldo e à Ana Prats pela insistência para eu assistir. O professor nos convidou e a Ana hoje cedo estava me chamando. temos compromisso, porque a gente tem tanta coisa que você tem que selecionar algumas. Então, obrigado por me fazerem lembrar que eu também tenho esses compromissos, além de outros. Mas, assim, eu achei muito interessante a sua fala, sim, me reporta N momentos. Eu tenho uma militância já bastante, desde sempre, eu já nasci sabendo que eu era uma menina negra e por ser mulher e por ser negra e por viver numa sociedade assim. Eu não vim a passeio, eu vim a trabalho mesmo. Resultado de clubes sociais negros, eu sou do interior do interior mesmo, do Rio Grande do Sul, num estado onde os negros são invisíveis e no interior muito mais invisíveis ainda. Bem, eu sou professora há mais de 40 anos, sou aposentada, voltei a trabalhar, enfim. Mas, assim, professor, hoje eu estou motivada, claro, por algumas pessoas, mas um grande desafio que eu senti a necessidade de ir para a academia, voltar para a academia, porque eu fiquei com uma lacuna de não ter essa discussão dentro da minha formação. Eu fiz magistério, sou antiguerrima, e eu nunca isso me inquietou e me levou algumas, claro, ao movimento, ao compromisso social também com os meus pares. Mas eu volto, então, agora, e vou pular um capítulo grande assim, que daria um livro, mas eu volto agora para uma universidade, se eu estiver errando, o professor Heldo me corrija, uma universidade de homens, majoritariamente de homens, com uma visão diferente, pelo menos o grupo a qual eu faço parte é um grupo de pessoas que têm esta outra visão do macro, dessa natureza que o senhor fala, diferente, mas são brancos. nós não nos vimos representados dentro dessa universidade. E aí a gente entra com uma aposta, eu falo a gente porque somos em duas, eu e a Ana Maria, né? E tivemos N dificuldades. Não, dificuldades assim, como vamos trazer esta pauta para dentro deste espaço de saber sem abandonar os nossos saberes. Temos na nossa formação, na nossa caminhada, na nossa militância, muito assim, legível de que nós precisamos estar, e o senhor traz isso como uma coisa muito providencial, nós não podemos lutar mais sozinhos, nós precisamos desse coletivo. Mas aí eu vou fazer a pergunta chave assim da minha inquietação, né? Nós temos também que ter, me parece, o cuidado de não abandonar, de não abandonar, Oi, Chica? Chica, tudo bem? Chica? Oi, caiu a minha conexão, estão me ouvindo? Sim, estão te ouvindo, pode seguir. Estão me ouvindo? Sim, sim, estão me ouvindo. Então, eu quero só encerrar, então, fazendo a seguinte colocação, que eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, né? Talvez o senhor não tenha a resposta para me dar, mas eu acho que a gente tem que ficar atento para a gente não perder essa nossa, porque o mundo, a sociedade escravista, machista, classista, toda esta, ela não tem a nossa visão, a nossa visão africana. Então, para a gente não se perder, talvez eu esteja errada, mas a gente não se perder. Vou citar um exemplo, por exemplo, eu vou fazer um artigo sobre feminismo. Então, eu vou falar sobre o feminismo, mas eu quero focar no feminismo negro. Eu quero falar sobre emoções, mas eu quero focar lá no banzo, porque eu acho que daí eu vou contentar, a pessoa que for ler vai ter uma leitura de dois mundos, o mundo do outro e o meu mundo. Então, eu queria só fazer essa colocação assim e saber se eu estou pensando certo, pode ser que eu esteja pensando errado, que eu tenha que mudar muitas coisas, porque a vida é assim, a gente muda, hoje eu tenho um conceito, mas eu não, mesmo mudando algumas visões, o meu olhar é de que eu não posso perder esse fio condutor que o senhor traz agora para nós como inquietação. Então, eu só queria fazer essas colocações. Teriam outras, mas agora, como o tempo já está, vou partilhar. Agradecer, agradecer, agradecer. E não quero perder o seu contato, viu, professor? Porque eu vou ficar provocando, o senhor pode ter certeza disso. Muito bem, obrigado, Chica. Temos ainda o Rafael e o Vinícius vai escrever porque ele não está conseguindo falar. Então, também, considerando nosso tempo, a gente poder ir encerrando. Rafa, contigo, Rafa. Muito bem, muito obrigado. Estão me ouvindo bem? Certo. Eu também quero agradecer muito a fala, o convite, primeiro, da comissão e a fala do professor Eduardo que elucida bastante, né, as nossas visões também sobre tudo isso. A minha fala, ela vem, na verdade, a partir de uma experiência também muito própria no norte de Moçambique, onde eu tive a oportunidade de passar por três anos inserido dentro da comunidade, dentro das comunidades camponesas, rurais ali, tradicionais, daquele lugar. e quando eu fui para lá, antes de ir para lá, a gente já participava de alguns movimentos, já tinha algumas leituras, e a gente, e eu pelo menos fui e encontro essa mesma fala em pessoas muito próximas a mim, de que quando a gente vai para fazer uma experiência em algum país africano, a gente vai com uma postura muito romantizada de tudo que a gente acaba vendo e vivendo através dos movimentos aqui. Não quero caracterizar isso como ruim ou bom, enfim, mas é uma postura que a gente, ah, vou voltar para as raízes, eu vou no seu, enfim, todo esse resgate de sabedoria, de ancestralidade que a gente vai fazendo. E aí eu me deparei com uma, com algumas situações muito conflituosas, e aí você traz isso no teu discurso, que o conflito ele acaba existindo, sim, e há essas diferenças enormes, mas que esse conflito vem para dinamizar, como dinâmica de toda a criação, e isso me chamou muita atenção. Mas a situação específica é porque a gente tem diferenças muito gritantes nas comunidades tradicionais, e aí a gente tem diferenças também, diferenciar, por exemplo, existem as comunidades tradicionais que já tem um envolvimento com, já é perpassado por toda a ocidentalização, por todos os processos de colonização, por tudo isso, mas também existem aquelas comunidades ainda que não têm esse contato, que estão distantes, que vivem ainda os seus princípios mais tradicionais. E nessas comunidades com seus princípios mais tradicionais, existem essa, por mais que esteja numa matriz matrilinear, do lugar onde eu falo, porque é uma comunidade de cultura macua, falada por seis milhões de pessoas em Moçambique e arredores, por mais que tenha uma construção matrilinear, a predominância do homem, do macho, ainda é muito superior, ele ainda é o sujeito dotado de alguns direitos. e aí questionar tudo isso realmente é algo bem complicado, você sendo um estrangeiro numa terra, enfim, é bem difícil de lidar. Eu concordo contigo que eu acho que os direitos humanos ele consegue abarcar, ser esse grande guarda-chuva, como você falou, de todas essas questões, mas eu também acho que encontro, pelo menos, no movimento feminista, negro, mais característico como o mulherismo africana, é esse resgate de fazer essa equidade de gêneros que você traz aqui também, que o mulherismo africano ele está fazendo essa discussão, ele faz a discussão de gêneros, enfim, essas diferenças que se tem, mas que ambos, homem e mulher, nessa perspectiva da cosmovisão africana, ambos buscam essa equidade de direitos, de situação e tudo mais, enfim, na verdade é um comentário, mas acredito que possa ter alguns elementos para você trazer também, muito obrigado. obrigado, Rafael, o Vinícius, infelizmente, ainda não conseguiu digitar a pergunta, se ele digitar, a gente vai ler, com certeza, mas enfim, mas eu queria observar uma questão, Eduardo, para tu também tomar em conta, se tu puder, que é a seguinte, uma das acusações que é feita aos direitos humanos, desde os movimentos, vamos chamar assim, específicos, que é uma palavra que eu não gosto, mas enfim, desde as especificidades, é exatamente um certo generalismo que é comum no debate de direitos humanos, ou seja, a ideia do todos como uma ideia, eu chamo de generalista, para alguns chamam de universalista, mas acho que não é o caso de ser universalista, porque o universalismo na perspectiva que você está colocando é outra dimensão, com a qual eu também concordo, mas essa é uma das observações, inclusive nas acusações que o movimento de mulheres, o movimento negro, outros movimentos fazem aos movimentos de direitos humanos, ou seja, há uma dificuldade de compreender as identidades, as diversidades, e esse talvez seja um dos núcleos mais complexos e mais difíceis de fato dos direitos humanos, ainda que já se avançou bastante na compreensão e eu acho que a presença dessas organizações no seio do movimento de direitos humanos também acaba gerando essa contradição interna e que permite uma outra leitura que supere esse generalismo por vezes, por vezes não, sempre, digamos assim, obscurecedor, invisibilizador dos sujeitos humanos, então, mas queria também trazer esse elemento para perguntar porque acho que há uma crítica interna ao movimento de direitos humanos que precisa ser feita, que é essa tendência a um certo universalismo ou a certa abstração ou a um generalismo, melhor dizendo, que desconsidera e nem sempre toma em conta com seriedade as diversidades, as singularidades, como você colocou bem. Eu escrevi um texto em 2007 que acabou publicado lá na Paraíba que eu discuto essas questões e acaba sendo sempre o ponto de tensionamento, lá eu falo do sujeito singular, particular e universal e acho que esse debate é o debate sempre, sempre necessário porque ao ouvir ele vai conseguir falar, então, vou terminar aqui para o Vinícius falar, mas rapidinho, Vini, porque senão no tempo do Duda também já estamos com quase 11. Vini, vai lá. Estão me ouvindo bem? Então, beleza, eu consegui fugir do serviço um pouco, estava escutando e atendendo as pessoas. Eu acho que é um enorme prazer te conhecer, eu já ouvi falar de vídeos também, uns artigos, sou estudante ali de filosofia, já formado, mas hoje eu estudo a particular também porque não consegui bolsas em lugar nenhum por enquanto e eu estou estudando agora o movimento do pensamento e a genealogia do pensamento africano. Mas o meu ponto aqui que eu quero trazer é como os processos coloniais ainda operam dentro do nosso sistema fazendo com que aquele velamento da identidade do negro possa permear em todos os campos e como isso refletiu diretamente nos processos eleitorais, nos leitos eleitorais deste ano em que pessoas negras se foram para um viés ou para partidos que não têm como intuito a causa negra, ou seja, que foram ventrílocos de uma classe burguesa que visa enfim colocar o negro ali, mas para ele só ser um figurão, como o nosso presidente falou aqui, que ele não é racista porque pegou na mão do Paulo Negão, é bem isso. Mas assim, outro ponto que eu quero trazer é como a gente se sente forte vendo também que as lutas elas hoje são mais visíveis, entretanto, mesmo com toda essa desavença de partidos políticos ou de cunho religioso que ainda existe entre nós negros, mas que também vendo ali o movimento da negritude com Sengor, M.S. Cesar e outros teóricos ali da América Central, como a gente também tem esperança porque mesmo o movimento da negritude sendo um movimento que não foi um dos melhores, mas que ele também não deixou de fazer parte dessa genealogia ou dessa construção de luta em que o negro possa possa realmente ser humano porque hoje a gente ainda querendo ou não somos tratados como os animais e eu acho que também é interessante o M.S. Cesar ele fala que para tornar o negro um animal a pessoa também precisa se tornar um animal então é uma dialética isso também é interessante mas eu queria ressaltar mais esses pontos eu não sei se eu vou acompanhar também conseguir acompanhar pela demanda eu até tive que colocar meu patrão no meu lugar ali mas quero também ter esse vídeo coloquei um branco no lugar do negro agora para ver como é que é bom mas aí é mas é bem nesse sentido e eu fico bem feliz de ver várias pessoas lutando eu ainda tenho uma resistência em participar de grupos porque é justamente isso quando a gente coloca a pauta quando a gente coloca os nossos os nossos privilégios mesmo sendo negros e homens com pauta muita gente corre do assunto e eu acho que a gente não tem que correr a gente também tem que reconhecer que como negro e homem a gente também tem privilégio a gente precisa descer a escadinha e se a gente quer um processo de humanidade integral a gente também tem que ser e fazer parte disso agradecer e aí espero também contar contigo para outros outros espaços também até mais obrigado professor muito bem vinícius vinícius trabalhou na sua trabalha de conclusão da graduação pensamento de aquilo em bem então razão negra vai conversando vinícius o duda talvez ter convido para ir para Bahia viu para tu continuar teus estudos mas duda querido vai lá faça os comentários que tu conseguir porque de fato são muitas questões muitos aspectos mas enfim veja o que dá para fazer um tempo razoável bora vamos fazer um pucurri adorei o Vinícius botar o patrão para trabalhar para ele para ele participar das travessias dos direitos humanos já está funcionando está vendo eu ia fazer um pucurri geral mas eu abandonei essa ideia vou tentar fazer um comentário rápido a cada pessoa porque eu eu me dei conta que se fazer um balanço geral da situação ia levar mais tempo do que dialogar rapidinho com cada qual e assim Wagner então vamos lá unidade igual a multiplicidade é uma fórmula que se busca há muito tempo o negócio é traduzir o que que seja isso de multiplicidade o que que é essa multiplicidade o que que é essa unidade quem traduziu essa unidade como mestiçagem aqui no Brasil transformou a diferença em igualdade abstrata então a mestiçagem ao contrário de afirmar a negritude de afirmar indigenidade por exemplo indianidade se fosse possível falar assim apagou os traços étnicos da sociedade brasileira então para nós Brasil a mestiçagem foi um truque semiótico que corroborava os privilégios da classe branca que traduzia a mestiçagem como aquilo que tinha que seguir o modelo branco europeu eurocêntrico e que ademais apagava as diferenças as distinções culturais históricas étnicas enfim dos muitos grupos étnicos que a gente tem que vale lembrar que passa aí de centena então assim tanto pensando indígenas quanto pensando africanos aqui no Brasil mas não é verdade isso no conjunto da América Latina então a própria palavra mestiçagem vai sofrer aquela história da semiótica vai sofrer significações distintos uma coisa é falar de mestiçagem no Peru outra no México outra no Brasil outra na Argentina então vamos ficar atentos a isso em relação ao seu autor porque pode ser que ele esteja usando a palavra mestiçagem no sentido que seja muito interessante para nós que talvez a mestiçagem do Zea tenha caído no hibridismo do Canclini que está na mesma região está no mesmo país na mesma bacia semântica eu não sei isso eu estou só pensando aqui você que vai me dizer na verdade que você é o especialista do Zea agora se ele usou mestiçagem como Gilberto Freire aí é alguma coisa condenável porque a mestiçagem alá Gilberto Freire foi para esconder o crime da escravidão adocicando a escravidão ele justificava a escravidão mas não é o caso do hibridismo nem é o caso da criolização do glissã que respira a mesma a mesma bacia semântica que a mestiçagem do Zea que é o contrário quer dizer que não existe raças puras nem branca nem indígena nem europeia e que a gente é fruto de fusões culturais isso é um fato não existe o negro puro o índio puro o branco puro isso não existe não existe hoje não existiu antes nós somos frutos de processos biológicos de mestiçagem o problema foi o uso social que se deu essa palavra para encobrir as diferenças étnico-sociais e para encobrir as assimetrias de relações de poder entre essas etnias que também é impossível de não ser questionadas então vai a dica vamos tentar rastrear fazer uma arqueologia do próprio conceito porque volto a lhe dizer alguns muitos autores da filosofia da libertação mesmo vão usar a mestiçagem como um signo muito positivo de crítica social o caso brasileiro é nefasto e tem que ser varrido tem que ser criticado sem dó nem piedade mas isso não é verdade para o Chile para o México para o Peru para citar três matrizes importantes disso é interessante averiguar caso a caso e aí eu vou fazer desculpa vou fazer muito rapidinho senão não dá tempo e o segundo ponto que você levantou é da enfim falando do nosso sistema legislativo e tal que ele é muito apolíneo né linear e vertical e se a natureza como modelo e a ancestralidade como regra não seria mais exúlica no sentido de ser mais em movimento dinâmico e sem hierarquia eu vou concordar com a primeira parte totalmente contigo é mesmo mais exúlico né justamente porque exu que é essa divindade do panteão urbano essa divindade é o responsável da articulação de todos os seres então você vai no ponto exato é o exu que faz se aqui eu estou dizendo que é os direitos humanos que faz o amálgama entre as lutas sociais na natureza é o exu que faz o amálgama entre todos os seres que compõem o ecossistema então você tem absoluta razão agora não em relação a questão da hierarquia essa visão de mundo respeita a hierarquia a hierarquia é importante por quê? porque a hierarquia está relacionada diretamente aos mais velhos aos antepassados aos anciãos e por quê? porque esses na condição de terem vivido mais tem mais legitimidade de orientar as ações no presente de orientá-las vamos lá porque a obrigação de fazer as coisas é da nova geração mas a orientação ou seja o princípio que informa essa ação vem dos mais velhos porque eles já viveram dificuldades então é muito fácil você perguntar de maneira teorética para alguém olha como aquela história né como é que você resolve um conflito vamos lá um conflito vou pessoalizar muito um conflito amoroso de relação amorosa aí vem alguém que nunca teve experiência amorosa que nunca namorou nunca casou e diz meu filho você tem que fazer isso e falar para o outro o que o outro tem que fazer é muito fácil agora quando você viveu isso na sua pele no seu corpo quando você experimentou isso você fica um pouco mais não só flexível como cuidadoso com os conselhos que você vai dar porque a gente sabe que a razão não resolve os conflitos o que resolve os conflitos é a experiência é percepção sensibilidade junto com razão sagacidade e aí quanto mais experiência você teve melhor você vai poder fazer orientação e nesse sentido a hierarquia é um princípio fundamental para o serviço então numa comunidade de santo num terreiro de candomblé ou num eggbed de faca como é o meu caso enfim ou numa roda de samba é real que existe hierarquia e quem exerce o poder hierárquico que normalmente não é a grande maioria das vezes são pessoas com mais idade essas pessoas são as que mais trabalham na casa ou seja a hierarquia é aquela pessoa que mais serve que mais trabalha por sua comunidade essa é a fonte de poder dessa pessoa o fato dela dedicar-se ao grupo que é muito diferente da hierarquia numa fábrica onde o patrão não trabalha e enriquece e quem trabalha fica pobre onde a hierarquia no caso da fábrica do modelo ocidental vamos dizer assim a pessoa é servida ela não serve ela é servida aqui não a hierarquia é uma hierarquia para o trabalho comunitário para o serviço e essa é uma diferença qualitativa fundamental mesmo importantíssima a história que o Júlio nos contou dos senegaleses o Júlio falando dessa festa de Senegal onde não tem candomblé onde não tem umbanda onde não tem gira de caboclo é uma gira de caboclo é uma gira de candomblé perceberam? chega tem um lugar especial para o convidado tem uma cadeira lá para ele exatamente como é no candomblé e tem boa comida tem um povo que toca tem um povo que é os xincarangomas os ogãs tem um povo que faz a comida é justamente o povo que está lá fazendo a comida ele descreveu uma festa de candomblé onde não tem candomblé que é no caso do Senegal eu gosto muito dessa ideia porque a ideia da viver é uma festa é um livro do Jean Ziegler um suíço um missionário também que viveu um tempo no Congo e aqui no Brasil foi diplomata etc e ele tem esse livro que eu gosto demais eu gosto do livro mas eu gosto mais do título do livro viver é uma festa é uma boa síntese da cosmovisão de mundo africana pelo menos dos grupos que vieram para o Brasil então a festa é uma dimensão do viver e se faz festa com fome com guerra eu não sei o Rafael você esteve em que lugar no norte do Moçambique em Pemba lugares assim em Nambula ah em Nambula massa já vou chegar então em Nambula peraí então assim só para comentar essa história do Júlio que falando de uma coisa que não é brasileira acabou descrevendo uma cena muito afro-brasileira literalmente ele descreveu um xirê uma festa e eu só quero acrescentar que a festa é uma dimensão do viver negro africano se o Heidegger tinha na morte na angústia o seu modo de olhar para o mundo eu acho que faz sentido porque ia lá para a Floresta Negra vivia no tempo do nazismo e vivia com aqueles problemas de angústia de morte na cabeça dele nem namorar a Ana Haarend ele conseguiu o direito do safado do Heidegger então só podia ser triste e angustiado mesmo para o africano não para o africano a dimensão mesmo em situação de guerra e de conflito a dimensão da festa é um óculos que você olha o mundo através desse lugar você ritualiza a vida o tempo inteiro com comida com dança e com música é o tocar comer dançar que vai estar em todo canto para todo lado que eu fui também na África eu vi isso na África de lá e na África daqui que é bom dizer que a gente tem a nossa África recriada né e Eldon obviamente a sua pergunta é uma pergunta de um trilhão de dólares né é absolutamente vasta e eu acho ótimo esse paralelo nazismo escravidão né Auschwitz senzala é e por que que a gente tem isso obviamente essa resposta está sendo construída mas eu tentaria arriscar de uma maneira absolutamente sintética correndo todos os riscos que a gente tem concordando contigo que se houve escravidão é porque houve aceitação desse fenômeno da mesma maneira que se há Bolsonaro é porque teve uma maioria de votos para ele então tem uma sustentação social da nossa sociedade brasileira para esse tipo de de plataforma política né eu diria o seguinte que a gente não tem e não teve e não tem educação estética o que que eu quero dizer com isso a gente entrou num modelo de produção inclusive da crítica que é muito racional e abdicou por exemplo de toda a corporeidade ou seja desse conhecimento que é de corpo inteiro para fazer diagnósticos sociais e prognósticos também e eu aposto muito hoje em dia nisso em educação estética que não é educação para ler obras de arte de maneira alguma é a educação para a gente educar os nossos modos de percepção da gente mesmo do outro e do meio ambiente onde a gente vive que eu acho que isso é uma das fontes pelas quais o fascismo o nazismo e a escravidão se ergueram porque você tem uma espécie de convencimento ideológico racional que leva a uma destruição das percepções estéticas da alteridade e quando a alteridade lhe escapa fica muito fácil escravizar ou queimar na câmera de gás esse outro porque o outro deixa de ser outro passa a ser uma uma coisa uma peça né é coisificada é literalmente desumanizado e a desumanização não é fruto apenas de uma razão torpe ela é fruto de uma sensibilidade patológica então eu gostaria um dia de revisitar inclusive a teoria crítica do Adorno Horkheimer etc por essa perspectiva de uma educação estética que a gente talvez hoje em dia no século 21 temos melhores condições que eles no Entreguerras tiveram de fazer a análise eles colocaram em questão a questão da racionalidade né eu coloco em questão junto com a da racionalidade porque eles já fizeram isso muito bem a teoria crítica a questão mesmo da sensibilidade que eles mesmos já apontavam particularmente entre eles os desviantes né como como o Marcuse e o Benjamin né que já falavam muito dessa perspectiva então assim o Carlos Moore Entre Nós que é esse cubano jamaicano que mora aqui na Bahia já há muitos anos ele escreve um livro fundamental sobre a África pela Nandiala e ele vai defender que o racismo é um fenômeno de seis mil cinco mil anos atrás que se configura como visão de mundo então ele vai mostrar que em sociedades antigas lá ainda no Otomano né no Império Otomano etc que você já tinha uma maneira racializada de olhar o mundo onde você traduz o outro você captura o outro na perspectiva de raça para inferiorizá-lo em relação a você que se elege como referência então ele vai defender que o racismo é uma visão de mundo que sustenta as assimetrias de poder e vai atravessando isso obviamente até chegar na África onde ele se detém para mostrar como o racismo na África devem de outras sociedades que centralizavam o poder antes da chegada dos europeus no continente africano antes da chegada dos árabes no norte da África e eu gosto muito dessa perspectiva do Carlos Moore isso ajuda a gente a entender um pouco ou seja o racismo não é essa ação de um grupo étnico que se coloca como superior ao outro não é negar emprego educação moradia e lazer a pessoas negras isso é consequência do racismo o racismo é então uma visão de mundo que de per si desumaniza um grupo inferiorizado em favor e legitimando a superioridade de um outro grupo ou seja isso funciona muito mais epistemologicamente do que primeiro do que socialmente ou seja vem antes de uma concepção de mundo que resulta numa prática política assimétrica mas você você mesmo já me alertou é uma pergunta para a gente seguir falando por muito e muito tempo e com muita e muita gente e para a Chica que estou aqui vibrando com a sua entrada na academia é assim que muda a academia é dessa maneira é com a entrada de mulheres e de mulheres negras assim como obviamente a entrada de transexuais indígenas quilombolas etc que a gente vai mudando a academia ainda é muito branca mesmo de homens e classe média não tem a menor dúvida a academia mantém a sua característica que é o nome grego que vocês sabem esse negócio é o negócio do Aristóteles e do Platão o liceu lá e a academia são eles que criaram esse negócio e a academia eu aprendi isso alguns anos atrás com a professora Terezinha Trois que o Wagner conheceu ela lembrou para mim ela perguntou um dia Duda você sabe o que significa academia eu nunca tinha pensado na origem do termo ela me explicou que demos como todo mundo sabe o povo a população e aca é uma palavra que diz longe longe de e não é à toa que a academia foi construída longe mesmo da polis da cidade era nos jardins já a gente falava falaria hoje lá na região metropolitana lá longe então parece que a palavra longe do povo para a academia continua sendo hoje uma incrível atualidade ela é longe do popular longe do pobre longe do preto longe da mulher longe 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 no entanto Chica é também bom dizer e aí é bom dizer isso porque a gente vai entendendo os processos históricos a partir do processo histórico dos acontecimentos efetivos com o governo popular do Lula então a partir de 2003 realmente isso mudou muito eu estou numa universidade no nordeste em Salvador na Ufiba e eu comecei na verdade numa universidade que é do recôncavo baiano aqui no interior de 100 a 300 quilômetros aqui de Salvador e a gente tem teve esse processo de uma interiorização da universidade pública e nesse sentido também uma democratização da universidade pública a gente conseguiu em 13 anos mudar muito o perfil da universidade é bom que se diga no caso da UFRB a maioria é de negros e mulheres no caso da Ufiba ainda não é a maioria mas quando eu cheguei aqui antes de chegar aqui na Ufiba a gente tinha 2% de negros nos cursos de medicina engenharia etc e não passava de 7% na média dos cursos como um todo a gente hoje passa de 45% não é qualquer coisa então eu trabalho num curso de educação onde as mulheres negras tem mais espaço e é frequente eu ter só mulheres e praticamente só negras nas minhas turmas o que é um super desafio para mim eu tive que mergulhar totalmente no feminismo negro no mulherismo africana para poder dialogar com essas mulheres porque quando eu falava para os meus autores homens brancos elas me cortavam a cabeça com toda razão elas diziam você sabe para quem você está falando para mulheres negras então você vai continuar falando desses homens aí eu que tenho juízo que obedeço as mulheres mas de jeito nenhum é para amanhã mesmo que eu já botei uma bibliografia e como eu tenho muitas amigas desse campo eu também trazia essas amigas como parceria para as aulas que eu não sou bobo e é assim que vai mudando sabe porque o sujeito a gente não muda quando a gente fala de negritude ou de indigenismo ou do universo trans na universidade o professor branco falando desses temas dentro da universidade é legal é bacana tem o seu lugar mas não muda a estrutura muda quando está o próprio sujeito reivindicando o seu saber o seu corpo é aí que muda e aí não é só ter o estudante é ter o professor e a professora também então a gente avançou pouco nas políticas públicas para termos professores e professoras negras na universidade a gente tem bastante aluno mas é necessário ter política pública mesmo política afirmativa para os concursos públicos para a entrada de professoras e professores negros indígenas quilombolas trans etc é necessário não dá para abdicar dessa luta a gente avançou também um pouco nisso enfim vai se apressando tu tá já vou 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 desculpa aí bora bora é então Chico eu estou esperando que você seja a nossa próxima professora você e Ana pelo que eu entendi são vocês duas que entraram agora quem sabe em muito próximo tempo vocês sejam nossas professoras no doutorado hein fica aí o desafio para muito próximo é assim que a gente vai mudar e aí como que a gente não abandona os nossos saberes Chica é não abandonando eles é tendo a capacidade de transitar entre o saber dito acadêmico e o saber dito tradicional que para mim é uma dicotomia boba saber é saber ambos tem legitimidade e eu posso enriquecer um com o outro de verdade eu acho que a academia tem muito a contribuir com os setores populares eu acho eu não acho que a academia tem que é tem um povo que faz um tipo de retórica que me desagrada na academia que é o assim o super a esquerda da esquerda que é eu vou lá na comunidade vou aprender da comunidade vou saber da comunidade mas não vou deixar nada a comunidade não quer isso não eu tenho bastante vivência em comunidade quilombola indígena etc para dizer se a comunidade quer troca não quer quem vai ir lá e fica de parasita só para aprender aí eu vim aqui só para aprender ah vai aprender lá com seus livros meu filho aqui vem para trabalhar aqui vem para trocar aqui você vem para contribuir deixa o seu legado aqui também porque para que a gente quer você porque a gente vai alimentar você vai oferecer tudo que a gente tem para você para você não dar nada para a gente também a regra da natureza é a reciprocidade não é a dádiva quem fica só na dádiva contrai dívida eu prefiro a reciprocidade para fazer uma síntese enorme e aí enfim não há tempos mas há para dizer ainda além disso que os nossos currículos na universidade tem que estar informados pelos saberes indígenas quilombolas sabe negro africanos de mulheres etc e a gente só faz isso com pessoas como vocês entrando na universidade eu entrei aqui na UFBA tem 10 tem 11 anos enfim e assim aos poucos a gente está incluindo no currículo não é só na minha disciplina mas no currículo no plano pedagógico do nosso curso dos temas referentes à lei 10.639 porque antes só falava assim lei 10.639 assim no genérico no genérico a gente não avança não tem que ir no específico então hoje em dia a gente por exemplo já consegue trabalhar com Cabenguele Munanga entende com Nilma Gomes com Marco Aurério Luiz como bibliografia obrigatória tanto para os concursos quanto para ministrar as disciplinas são essas estratégias que a gente vai desenvolvendo estando dentro e aí o universo do currículo para a gente é fundamental Rafael muito obrigado pela sua participação enfim eu estive em Moçambique eu cheguei em março do Moçambique não tive a sorte de ir para Nampula onde tive convites de ir porque estourou a guerra lá como você sabe e as pessoas me recomendaram muito fortemente a não ir porque o tempo estava realmente muito conflituoso eu peguei as duas coisas na explosão da pandemia eu estava lá ainda e a explosão da guerra então pelas duas coisas me impediram de ir para lá e assim quero aproveitar da sua reflexão isso quando a gente tem modelos romantizados e idílicos sobre qualquer coisa sobre o movimento social tão bonitinho sobre a África nossa mãe o mais provável com a experiência é que a gente quebre a cara é que a gente vai encontrar no movimento social disputa de poder também assimetria racismo e tudo mais e que a gente vai encontrar no continente africano toda sorte de coisa que a gente critica aqui no Brasil por exemplo o machismo exacerbado daquelas daquelas sociedades a questão é que não dá para pensar o machismo africano como a gente pensa o machismo brasileiro porque são realmente distintos você bem disse numa sociedade matriarcal onde quem tem poder é o homem e onde via de regra apesar de ser matriarcal a mulher ocupa um papel subalterno na estrutura de poder temos que entender o que é isso o que é matrilinear o que é matrifocal temos que entender o que significa isso dentro dessa sociedade e não dá para fazer como você bem disse uma crítica apressada o melhor é aprender dessa comunidade um pouco quais são os seus valores e aí fazer a crítica por dentro da visão de mundo do grupo que está vivendo aquela experiência e não transportar uma experiência da gente como brasileiro que é muito diferente eu cheguei lá eu sou filho de santo quer dizer agora eu não sou mais filho de santo eu sou babá eu tenho sacerdócio recentemente eu fiz uma cerimônia por isso o cabelo o Paulo espantou do cabelo carequinha esse é o motivo e eu cheguei no Moçambique ainda com cabelo e tal como filho de santo e claro eu aqui do Brasil mesmo conhecendo razoavelmente a história africana eu cheguei lá louco para saber da divindade dos inquices que é o equivalente dos orixás lá no mundo banto louco para ir no terreiro louco para conhecer as divindades e quando eu comecei a falar as pessoas me olhavam com uma cara assim tipo você é feiticeiro né curando e aí você é curandeiro e com medo de mim ser curandeiro nesse caso era ser antissocial era perder relações né e aí o povo me trazendo ou islã ou católico e eu estava morando em frente de uma igreja pentecostal que é o que estava mais forte lá em Maputo e eu falei caraca e ninguém sabia do que eu falava e algumas pessoas do Maputo começaram as mais próximas a me perguntar sobre isso então era uma situação louca porque eu brasileiro levando as divindades africanas para a África e eu percebi rapidamente a cilada que era isso a grande cilada que era isso e ó no final das contas eu me encontrei com uma curandeira que me tratou como curandeiro e aí a gente ficou de ter um próximo encontro para quando eu voltar lá já nessa condição numa comunidade de curandeiros porque é secreto nunca pode ser público esse tipo de coisa atrapalhou muito as lutas anticoloniais atrapalhou muito a formação dos partidos políticos no continente africano particularmente porque você sabe melhor que eu seu tempo lá foi muito maior que o meu eu passei três meses você passou três anos mas entender a política de Moçambique é uma coisa absolutamente difícil para a gente fala-se de uma democracia tendo um partido único de um presidente que vem do norte mas cujo centro do poder é o sul quer dizer é muito complicado entender esse negócio não é tão simples assim muito agradecido pela e aí assim e para terminar é eu conheci o mulherismo africana há pouco tempo e estou devoto do mulherismo africano justamente porque não fica pensando polos de oposição mas polos de complementaridade de uma cultura que eu conheço bem que é do chão do terreiro que é o modelo do mulherismo africano então eu acredito muito nessa perspectiva não me agrada essa luta antimachista onde os homens aparecem como demônios eu acho que tem que ser uma coisa mais processual mais contínua nós homens somos seres de privilégio temos que fazer autocrítica disso mas não dá para nos colocar só no polo negativo disso seria dar um tiro na própria cabeça contra sociedade assim como eu faço a mesma coisa em relação a brancos os brancos não tem que se matar porque são brancos e automaticamente racistas não tem esse negócio de automaticamente racista a questão não é individualizada a questão é de estrutura social e aí quem tem privilégio social normalmente não abre mão quando você acaba o privilégio social é pela pressão de quem está oprimido então eu tenho isso muito claro enquanto processo histórico muito claro o Paulo eu sei bem dessa acusação do movimento social contra os direitos humanos de ser generalista eu acho até que fez algum sentido um certo tempo quando o movimento social tinha que fazer a sua afirmação de gueto era uma questão de inscrição na história é que a história mudou e aí como aconteceu várias vezes com outros movimentos aquele que foi rechaçado no caso dos direitos humanos pode aparecer justamente por conta desse tempo todo de receber a crítica como aquele que pode amalgamar essas diferenças porque já recebeu essas críticas e de alguma maneira se não amadureceu teve a condição de amadurecer as críticas recebidas e devolver a crítica como proposição eu realmente acho que os direitos humanos é quem tem hoje no Brasil e não só no Brasil diga-se de passagem as melhores condições de transversalizar as lutas por diferenças não abdicando das diferenças o modelo é é ir tão profundamente nas diferenças que passa pela porta dos fundos da diferença e encontra as estruturas comuns é a fórmula do Guimarães Rosa quanto mais regional mais universal ou seja quanto mais eu apostar na diferença de cada movimento social mais aprofundar isso mais eu alcanço as estruturas de poder com as quais nós todos nos relacionamos eu estou reivindicando isso que a minha tese é essa o ancestral agora é os direitos humanos eu estou radicalizando a coisa o Vinícius não sei se está nos ouvindo ainda eu estou totalmente de acordo com o que ele trouxe e dizer o seguinte o César e o Sengor do movimento da negritude assim como todos os intelectuais do pan-africanismo desde lá dos Estados Unidos os gárbeis da vida até Nucrumah Nyerere Lumumba Agostinho Neto etc. do continente africano nós somos herdeiros disso e se a negritude teve uma pegada mais cultural e se o pan-africanismo teve uma pegada mais política na minha opinião nós hoje no século XXI pleno século XXI não temos que fazer a dicotomia entre política e cultura a gente tem que abarcar essas duas coisas quando eu escrevi aqui o Filosofia da Ancestralidade era exatamente isso eu recusava o polo culturalista eu recusava o polo político assim como foi na Filosofia da Libertação que tinha a geopolítica e a geocultura e os autores se brigavam entre si essa briga não é nossa então esses dois polos são complementários e aí eu sou herdeiro nós somos herdeiros dessas lutas desses antepassados que nos antecederam nas lutas e na experiência e não dá pra repetir os erros dos nossos antepassados esse é o princípio ético fundamental da nova geração nós nova geração não temos de direito de repetir os erros dos nossos antepassados eles viveram pra nos ensinar pelo acerto e também pelos erros que cometeram nós que cometamos os nossos erros né pra que a próxima geração nos critique mas não cometer os erros dos antepassados dizendo isso eu agradeço muito a vocês todas todos acho que eu passei demais do tempo mas enfim vocês fazem perguntas tão boas que eu não tenho como fugir delas super agradecido Paulo dona querido muito bom claro o tempo foi estamos já onze e meia então passamos passamos o tempo mas como as pessoas estão aqui continuaram aqui é porque o sinal é que a conversa tava boa e tava sendo inspiradora e animadora pra todo mundo porque se não fosse certamente as pessoas teriam procurado outra coisa pra fazer então como estamos aqui estamos exatamente atentos inspirados pela sua pela sua contribuição eu fico muito feliz de poder contar contigo nesse nesse debate a comissão de direitos mas de passo fundo agradece temos aqui parcerias muito importantes já de muito tempo né com a CEMU com outras organizações do movimento negro que sobretudo nos ensinam nessa questão concreta que você fala pra fazer direitos humanos nessa pluriversidade ou nessa abertura e não num generalismo abstrato então as tuas contribuições são fundamentais pra gente fortalecer uma perspectiva de construção dialógica e comprometida nesse exercício e claro acho que o fundamental aqui é que a gente não se feche a questão alguma porque as questões que estão colocadas são aquelas que precisam das nossas posições das nossas respostas e acho que você disse no final uma frase muito importante né nós temos o direito de cometer erros mas os nossos erros não os erros dos outros né porque aí seria de fato além de tudo muita burrice então inspirados nesse sentido vamos seguindo agradeço muito muito a você a todas e todos que estiveram aqui até mais um abraço valeu tchau tchau